Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Aquele que é Aquele que foi E que sempre será O sol da manhã A chuva que cai Me traz esperança Aquele que é Aquele que foi E que sempre será O sol da manhã A chuva que cai Me traz esperança Jesus 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 Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo Tu és Meu Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Jesus 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 Aquele que é Aquele que foi E que sempre será O sol da manhã A chuva que cai Me traz esperança Jesus 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 Santo, santo, santo é o meu Jesus Santo, 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 santo Amém.